Guerreiros de Fogo é um épico de ação e fantasia lançado em 1985, sendo considerado mais um filme do universo de Conan, que conta a história de uma guerreira ruiva que busca a vingança pela morte de sua família. Com Bridget Nielsen e o grande Arnold Schwarzenegger nos papéis principais, confira neste vídeo algumas curiosidades e segredos de bastidores sobre o filme Guerreiros de Fogo. O filme conta com a direção de Richard Fletcher, que dirigiu um ano antes Conan o Destruidor. Red Sonja é baseada na personagem Red Sonja, criada por Robert E. Howard, o mesmo criador de Conan, que também inspirou a personagem de histórias em quadrinhos de mesmo nome, criada por Roy Thomas e Barry Winston Smith. Como nas histórias de Conan, o filme se passa na era Iboriana, um tempo pré-histórico fictício que havia sido retratado também nos universos dos dois filmes de Conan. Porém, este filme não tem conexão com os filmes anteriores. Este filme pode ser considerado um verdadeiro clássico nostálgico para muitas pessoas, mas foi um verdadeiro fracasso nas bilheterias, pois teve um orçamento de R$ 17,9 milhões e arrecadou nas bilheterias somente R$ 6,9 milhões. Dentre as várias críticas negativas que o filme teve, alguns consideram um filme sem conclusão para a trilogia de Conan. Apesar do filme ter ido ruim nas bilheterias, um fato legal sobre a produção do mesmo é que o filme teve ninguém menos que Ennio Morricone na trilha sonora, compositor este famoso por compor trilhas de filmes famosos de faroeste, bem como o do filme O Enigma do Outro Mundo e outros clássicos. Arnold Schwarzenegger estava cotado para fazer uma participação especial neste filme, como um favor a Dino de Lawrence. Ele descobriu ao ver o corte inicial do filme que seu papel havia sido expandido para coestelar. Existem algumas explicações para o personagem de Arnold nesse filme não ser Conan. Alguns dizem que seu personagem, Calidor, seria para chamar a atenção dos fãs de Conan. Outras explicações dizem que Calidor é um dos nomes de Conan, mas a explicação mais plausível é que não puderam usar o nome Conan em razão de direitos autorais. A atriz Sandor Bergman já havia interpretado Valéria, uma ladra e interesse amoroso de Conan, no filme Conan ou Bárbaro. E a ela também foi oferecido o papel de Sonja, mas ela recusou, optando por interpretar a vilã rainha Gadren. Dino de Lawrence ofereceu o papel de Sonja a Laurene Landon, até descobrir que ela estava em um filme anterior chamado Hundra. Temendo que fosse muito parecido, Lawrence decidiu não dar o papel a ela. Lawrence demorou quase um ano para encontrar a atriz ideal para o papel principal. Oito semanas antes da produção, ele viu Bridget Nielsen na capa de uma revista de moda. A atriz estava em Milão para um trabalho de modelo quando ela foi para Roma e foi aprovada em um teste de tela, sendo este o primeiro trabalho de Bridget Nielsen no cinema. A atriz e modelo também é muito conhecida por interpretar o interesse amoroso de Stallone no filme Stallone Cobra, a esposa de Ivan Drago em Rock 4 e a vilã de Um Tira da Pesada 2. Como já era esperado, o filme teve dedicações ao prêmio Framboesa de Ouro. Uma para a pior nova estrela para Bridget Nielsen e pior atriz coadjuvante para Sandow Bergman. O ator que faz o pequeno e irritante príncipe neste filme chama-se Ernie Rice Jr., ainda criança neste filme. Ele é muito famoso e conhecido por ter atuado no filme Bem-vindo à Selva. Maria Shriver, até então esposa de Arnold Schwarzenegger, comentou com ele certa vez que se esse filme não matasse a carreira dele, nada o faria. E Arnold considera esse o pior filme que ele já fez. No livro de Schwarzenegger, Total Recall de 2012, ele afirma ter tido um caso com a atriz Bridget Nielsen na época das gravações de Guerreiros de Fogo. E nesta época ele já namorava com a sua então esposa, Maria Shriver. O remake foi anunciado em 2009, com a direção de Robert Rodriguez e Rose McGowan como Sonja. Quando Conan ou Bárbaro, o remake de 2011 com Jason Momoa, fracassou nas bilheterias, eles desistiram deste projeto. E desde então é planejado um novo filme da guerreira Sonja. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de conferir os nossos outros vídeos do universo de Conan, como Conan ou Bárbaro e Conan ou Destruidor. Os links estarão nos cards. E este foi o vídeo de hoje. Deixe seu like se gostou do vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para ficar por dentro das novidades e novos vídeos como esse. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho